E aí galera? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Orlando. Eu sou a Erika. E agora a gente fala alguma coisa juntos pra ficar legal no vídeo. E no vídeo de hoje, um vídeo super original, direto do turno do tempo, o YouTube de 2016. Vamos responder a tags de casal. Old but gold. Então é o seguinte, tague ela e eu, ele e ela. E aí juntos vamos colocar coisas que podem colocar em risco o nosso casamento. Portanto, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai receber sempre uma notificação, um pop-up no celular, sempre que a gente subir vídeos novos. Dá apoio pros seus amigos. Estamos tentando ser constantes, pelo menos dois vídeos por semana. Caraca, ó, evolução. Evolui. Então, vem com a gente. São 25 perguntas na tag e aí a gente vai levantar a mão e falar, é ela, é eu, pra ver quem que manda melhor. Então, vamos. Primeira pergunta. Quem se apaixonou primeiro? Eu. É, foi isso mesmo. Eu me apaixonei primeiro. Eu sou um cara muito carinhoso, romântico, né? Mentira, talvez. Irônico, talvez. Bastante. Eu me apaixonei primeiro, a Erika me deu um pé na bunda, mas é aquilo, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. É. É. É isso? Não. Então, eu também já estava apaixonadinha, mas eu tinha medo. E porque ele era meu melhor amigo, ainda é, mas é meu melhor amigo com vantagens. Aí, isso aconteceu. Vamos à segunda pergunta. Quem é mais carinhoso? Ela. É verdade, eu sou fofinha. A Erika é muito mais carinhosa, fofinha e eu não sou tão carinhoso assim. Mas tá melhorando. Vamos à terceira pergunta. Quem é mais ciumento? Ela. Nem ferrando. Ele não demonstra, mas fica bravinho. A Erika é absurdamente mais ciumenta que eu. Ela é muito ciumenta de verdade. Qualquer coisinha ela já tá. Ó, seguinte, né? Mentira esse bilhete. Porque, na verdade, eu demonstro todos os meus sentimentos. Sou muito aflorada. E ele é mais contido. Daí, ele fica bravo por uma coisa de 2002 e você não sabe. Quando é 2020, ele solta em você e você nem sabe por que levou a patata. Ah, é. Não concordo muito com isso, não. Não é pra concordar mesmo. Mas a Erika, no meu ponto de vista, ela é mais ciumenta assim. Ué, porque você tem ciúmes de tudo. Tudo o quê? De tudo que anda e se mexe e se mova. Vamos à quarta pergunta. Quem é mais desorganizado? Eu. Ela. Com certeza, sem dúvida nenhuma, acho que aqui não vai ter nem discussão, que a Erika é muito desorganizada. Eu também é muito desorganizado. Isso acontece que, assim, minha vida sempre teve muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então, é muito mais fácil de se desorganizar. Tanto a mente quanto as coisas, assim, tipo, deixar fora de lugar. Mas eu tô melhorando muito. Mas eu concordo num ponto. Eu sou desorganizado, é óbvio, né? É que eu sou desorganizado. Não falei que eu não sou. Ah. Eu sou desorganizado, sim. Eu acho que eu melhorei bastante depois que a gente casou. Verdade. Que a gente veio morar sozinho. A Erika é muito mais desorganizada do que eu. Mas eu tô melhorando? Bastante. É sério. Vamos à quinta pergunta. Maricondo, um beijo. Quinta pergunta. Quem é mais vaidoso? Ele. Eu. Eu e eu fiquei na dúvida, até demorei, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais vaidoso, sim. Que loucura, não é mesmo? É, apesar que nesses dias em quarentena eu não tô tão vaidoso, não. Mas eu acho que normalmente eu sou mais vaidoso. Eu gosto de me cuidar mais. Cabelinho, roupa, não sei o que. Caraca, ele faz cabelinho todo dia, sabe? Meu, eu não. Se liga. Eu mal pentei o cabelo. Mas, tipo, então, é dos de mim. E eu já fui muito mais vaidosa na minha adolescência, né? Quando uma jovem adulta, assim. Mas depois eu tive um processo, assim, de vida, de transformação, depois de uma enfermidade e tal. Eu comecei a dar ainda mais ênfase pra outras coisas. Porque eu era bitoladíssima mesmo, não saia se tivesse, tipo, assim, com... Ai, meu rímel, tipo, chorava. Agora, nossa, rímel, pra quê? Não, mas peraí, você concorda que eu era mais vaidosa? Concordo. A Erika, quando a gente namorava, ela era muito, muito, muito mais vaidosa. Mas era um pouco exagerada. Gente, eu acho que é legal deixar que ela era assim. Não que agora ela não seja vaidosa. Ela é vaidosa e tal. Mas eu acho que antes, ela tinha uma preocupação muito, absurdamente maior que isso. Ela não ia na padaria sem passar um batom. Não podia repetir roupa, cara. Tipo, era nesse nível, sabe? Não repetia roupa, tinha 798 sapatos, enfim. Hoje eu acho que ela tá mais tranquila e mais segura consigo mesmo. Talvez eu acho que seja isso. Não é nem questão de não ser vaidosa. É verdade. Não preciso provar nada pra ninguém. Vamos à sexta pergunta que é Quem cozinha melhor? Ela. Obviamente, a Erika cozinha infinitamente melhor que eu. Digamos que eu sou um desastre na cozinha. Se me deixar sozinho lá, alguma coisa vai pegar fogo. Quem viu nossos stories essa semana, viu que depois de 10 anos de namoro, eu tive meu primeiro jantar. Porque eu tava morrendo de dor nas costas e ele ia ficar sem comer. Então o que ele fez? Eu gosto mais de cozinhar, mas ele quando faz, faz com carinho também. E aí a gente vai aprendendo juntos. Não, mas pra resposta da pergunta, quem cozinha melhor, absolutamente, é a Erika. Ele é caurino, peraí. Eu tinha que aprender. Sétima pergunta. Quem demora mais pra se arrumar? Ela. Orlando. Não, obviamente é você. Eu parto do ponto de vista que eu sou mais vaidoso, mas a Erika demora muito pra se arrumar. A Erika é daquelas pessoas que começam a se arrumar, dá uma procrastinada, mexe no celular. Deita na cama. Escolhe uma roupa, escolhe outra, deita na cama, vai dar umas cansadas. Ai, não vou. Demora muito. Também tô em remissão. Você ficava horas esperando no sofá, quando namorava. Nossa, não vou nem entrar em detalhes de quando a gente namorava. A Erika era a rainha do atraso. Agora não sou mais. Vamos supor, quando a gente vai no casamento, é todo um processo, um vestido, mais coisas pra fazer. Orlando tem um processo mais simples. Não é mais... Então vamos à oitava pergunta. Quem chora mais? Ela. Ela. Até a prazer, que eu gosto de choreio. Cara, a Erika é realmente muito sensível, sentimental, e ela é bem chorosa. Também já fui mais chorona. Às vezes eu tenho dificuldade de me expressar como eu me expressava. Mas eu acredito que chorar também é bom, porque é um derramamento da alma. Eu sou bem sincero, dificilmente eu choro. Não choro. É muito difícil, eu choro. No casamento, quem chorou mais? Cara, no casamento, você. Eu chorei mais desesperadamente, porque você imagina a noiva-diva lá. Eu assim, assim, fazendo essa carinha mesmo. Tipo, na minha foto, 90% só assim. E o Orlando, mas o Orlando chorou, ficou nervoso. Ah não, eu chorei. Eu chorei... Quase eu chorei na hora dos votos, que a gente leu votos um pro outro. Mas eu acho que a parte que eu desabei, a hora que eu abracei minha mãe, aí eu acabei... É um desvínculo, né? Desabando. Porque é um desvínculo, igual a Erika disse. Muitos anos, enfim. Mas eu segurei o máximo que deu. Como naquele momento ali que você abraça os pais, é o momento que já acabou a cerimônia, aí eu botei os sentimentos para fora. É, pra mim foi bem pesado, porque assim, não tava com meu pai presente, meu pai já faleceu. Então assim, a lembrança dele foi muito forte o tempo todo. É um momento que não tem como não chorar numa mesa. É, é complicado. Você já era de felicidade? Não. E de tristeza? Só se for uma tristeza profunda. Vamos dando na pergunta. Quem é mais preguiçoso? Eu. Nossa, sem dúvida nenhuma. Tô até com preguiça de responder. Cara, eu sou muito preguiçoso e eu tenho um dom, que é dormir. De verdade, cara, eu sou muito bom nisso. Eu deito e durmo em questão de uns 29 segundos. Vamos fazer um tutorial pra galera aqui. Amor, né, então... Cara, e roncando. Cara, não, peraí. Verdade? Só se eu estiver muito cansada. Eu acho que eu tenho um desvio de septo, atrapalho um pouquinho na respiração. Gente, tô até cansada todo dia. Tipo, eu tenho insônia, infelizmente. E às vezes eu quero conversar, ou eu tô quietinha. Aí às vezes ele acorda, ele acorda de madrugada muito raramente. Vai acontecer uma bomba atômica. Daí eu tô sentada na cama. E às vezes isso assusta um pouquinho. Se por um acaso eu acordar no meio da noite, eu acordo e tenho uma pessoa sentada, do nada, assim. Às vezes é bizarro, mas eu acho que agora eu já me acostumei. Ai, que fofo. Dez! Vamos à décima pergunta. Quem é mais sonhador? Ela. Eu. Por quê? Eu acho que a Erika é muito mais sonhadora. Eu acho que eu sou mais pé no chão, assim, colocar planos e objetivos pra traçados, pra alcançar, estratégias, mas enfim. Agora eu acho que a Erika é muito mais sonhadora e ela alça voos muito altos por causa disso. Mas você acha que dá certo? Sim. Porque eu sou sonhadora, meu pai assim... Voa muito mais, né? Ou seja, seus voos são muito mais altos e logo consequentemente as conquistas são muito maiores. Estão juntas também. Sim. Quando você sonha e vai atrás dos seus sonhos, cara, não tem nada melhor do que realizar sonhos. Quebra caras? Muitas vezes. Porque quem se expõe muito acaba também errando, às vezes, na quantidade. Mas assim, sonhar é o básico do seu. Mano, quem sonha tá vivo, né? Eu tento usar essa questão que eu tenho um poder forte de sonhar, mas também sendo muito realizadora. Meu pai era muito sonhador, minha mãe muito realizadora. Acho que eu sou um misto dos dois. Eu gosto de sonhar coisas possíveis ou se forem impossíveis, sempre fazer a minha parte, sabe? O possível eu faço, o impossível eu deixo pra deles. Pergunta de número 11, número do Romário. Quem come mais? Eu. Se tem duas coisas que eu sou bom, é dormir e comer. É comigo mesmo, sou taurino. E não acredito em signo, mas porém, o signo de lanchos é forte, essa ascendência. Ah, só funciona pra isso. Entendi. Pra teimosia, não. Não, não funciona pra teimosia. Zé, né, mano? Próxima. Se vocês soubessem que ele é touro com touro e gêmeos, é bom, né? 12. Quem ama mais? Eu. Sem dúvida nenhuma, eu amo ao infinito e além. Eu amo muito. É uma pergunta muito capriciosa, né? Quem vai dizer que não ama aqui, ao vivo? tá maluco? Que isso, cara? Próxima pergunta. Número 13. Quem dirige melhor? Eu. Cara, eu dirijo muito melhor. A Erika acha que dirige, ela dirige bem, realmente, não vou negar, mas eu dirijo melhor. Ó, convido vocês a um rolê comigo e com ele, quero ver com quem você se sente mais seguro. Só não pode ser numa outra estrada que tenha caminhões que a Erika não gosta. Ela não gosta, mas não quer dizer que não sei dirigir bem. Número 14. Quem é mais amigo dos outros? Eu. Eu, eu, eu sou, tenho amigos. Amigos. O quê? Amigos. Mas eu acho que é pelo convívio social, como a Erika, ela trampa muito em home office, eu tenho trabalho fixo e tal, então tem círculo de amizades pessoal do trabalho, da faculdade, enfim, então talvez eu me relacione com muitas pessoas. Presencialmente. A Erika se relaciona com o quíntuplo de pessoas no trabalho dela, enfim, nos jobs, só que digitalmente, fora os inscritos e seguidores. Eu tinha muito mais convívio social e trabalhava também com o público, eu sempre trabalhei com o público. Essa galera continua tendo contato comigo, só que hoje mais pela internet. Então, por uma questão de logística, ficou difícil de encontrar todo mundo. Não é que eu não tenho amigos, eu tenho amigos, tenho amigas, tipo, de 20 anos, pessoas que eu amo, convivo ao beijo pra vocês, ele é mais é povinho, ele encontra uma pessoa, vira brother pra sempre em alguns segundos. Eu já fui essa pessoa, mas a vida me bateu muito. Aí agora eu sou uma vilã do bebeiro de 20. Mentira. Zé Polvinha, olha o que eu tenho que ouvir. Assim, não significa que você não tenha amigos, tá? Mas eu tenho relações mais profundas, ele tem mais coisas de brother, assim, e algumas relações profundas, e algumas compartilhadas, que a gente tem amigos que são dos dois, muito filhos. Acho que muito é uma grande parte de compartilhar. Quinze, quem é mais engraçado? Eu, eu, é, eu acho, viu, bom comediante. Comeu X ironia quando cresceu, e nasceu, e se reproduziu. Mas eu já antecipo que é um humor um pouco ácido, às vezes é um humor, você acha que ele tá brigando, ou às vezes ele tá brigando, e depois fala, é brincadeira. Iiiiii... A pergunta não era essa. Dezesseis, quem demora mais no banho? Eu. Ele. Eu, é, eu demoro. Eu aproveito no momento de relax, dou aquela dormida. É, e eu sou a garota sustentável, meu Deus, pra que tudo isso? Dezessete, quem é mais estressado? Eu. Depende. Você falou ele? Eu falei eu. Depende. Você falou você? É, eu sou calma, mas tipo, depende, né? Ah, é, não sei. Eu acho que os dois são bem estressados. A rotina, dia a dia, é estressante, é complicado. A gente tem que se equilibrar, As pessoas olham pra gente, acham a gente muito calminha. A gente é calmo, até certo ponto, só que, de acordo com a pergunta, de quem dos dois é mais, acho que todo mundo tem um pouco de estresse. Se você não tem estresse, também curte aqui, e fala, eu sou zen. E nos ensina, manda inbox. Eu acho muito difícil, hoje em dia, todo mundo é um pouco estressado, com as responsabilidades do dia a dia, já tô estressado, cara, já tô estressado. Ai, vamos ajudar. Mas assim, a gente colabora um com o outro pra manter uma paz, a gente tem que ter uma paz no lar, uma paz com a gente. É muito raro a gente brigar, brigar a sério mesmo, acho que foi uma vez, em 10 anos, não tem um negócio sério, assim. Verdade, verdade. Uma única vez. Próxima pergunta, 18, amo esse número. Quem é mais responsável? Eu, eu, não, eu sou muito mais responsável. Orlando. Eu não sou mais responsável? Ele se tornou super responsável. Eu sou muito responsável. Meu sobrenome é responsabilidade. Os dois são muito responsáveis, mesmo, a gente trabalha desde 14 anos, sempre a gente tomou a frente das nossas vidas mesmo, muita fé em Deus, mas tudo que a gente tem, a gente lutou muito. Ambos responsáveis. 19, 19, quem canta melhor? Ela, com certeza ela, a Erika canta muito bem, tem o dom do canto. Parece um anjo cantando, minha gente, de ficar no canto. É, de ficar no canto não tem não, mas de cantar, sem dúvida nenhuma, a Erika canta muito melhor que eu. Ah, eu acho que o Orlando tem uma voz linda, eu amo que ele toca e canta, assim. A Erika tem uma voz potente. Isso é, temos que concordar, mas juntos nós somos um time. Érika e Orlando, Maria Cecília e Rodolfo, não esperem. Nossa, a senhora está me enjaiada, estamos chegando. Próxima pergunta, 20, quem fala mais ao telefone? Ela. Posso falar? Nenhum dos dois, na verdade. Eu falo mais, mas nenhum dos dois gosta. Mas a Erika fala muito mais ao telefone, seja tanto para trabalho, quanto com a família, a Erika fica horas falando no telefone. É que meu trabalho demanda esse contato, porque algumas pessoas gostam muito de ouvir a voz, além dos WhatsApps, e também as pessoas mais velhas precisam ouvir a voz, tem esse hábito. A gente, eu já trabalhei com telemarketing, você também, Orlando? Eu também já trabalhei com telemarketing. Então o telefone toca, você fica assim, mas aqui ó, evite ligar apenas o WhatsApp, eu odeio que me ligue, mas pode me ligar, se for alguma coisa relevante. Nosso corpo gerou uma resistência a ligações. 21, quem dorme mais? Ele. Nossa, eu hiberno, um urso, eu durmo infinito. É verdade, cuidado, fica acordado até o final do vídeo. 22, está acabando, quem é mais atrapalhado? Eu. Nossa. Gente, já caí de cara no chão, na rua. Está banada. Senhorita, mas você cadê algo? Ó, a Erika é atrapalhada demais. Mas tem história, né? Tem muita história. A gente vai fazer um vídeo sobre as atrapalhadas de Erika. 23, quem é mais esquecido? Eu. 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 Olha, eu esqueci de responder. Não, mas eu sou muito esquecido. É verdade. Memorinha de peixe, Dori. Por isso, a mamãezinha tem post-its, ó. 24, a penúltima pergunta, quem é mais competitivo? Eu. Mas não sei, não. Deu uma mudada nesse mindset aí. Cara, eu ia falar eu, viu? Porque eu não era, mas eu acho que, sei lá, de um ano pra cá, eu tô muito competitivo. A vida te tornou uma ambição do lado bom de procurar as coisas, né? Não é uma competitividade pra ferrar os outros, passar por ser nos outros, mas é melhorar sobre si mesmo. É meio isso. Competitividade na questão de dar o meu melhor e de me superar. Ser o melhor que eu mesmo a cada dia a mais. O Orlandinho desceu pro Play, tá no jogo da vida, e ele se expôs mais. Acho que a maturidade traz isso também. 25, essa é muito boa. Última pergunta, que vale um milhão de reais. Um, dois, três, e... Quem é mais bonito? Ela. Cara, a Erika é muito mais bonita. Eu sou, eu tenho lóbulos recessivos, sonarigudo, possessudo, mas não é impossível ser bonito. Você é lindo, sim, fisicamente, e também pela alma, de verdade. E que, não sei pra vocês, mas depois de um tempo, a gente tá tanto tempo com a pessoa, que você vê uma beleza completa, assim, eu não consigo ver nenhum defeito, cara. O engraçado é que depois de muito tempo com alguém, você torna-se muito parecido com essa pessoa. A gente começou a ficar parecido. No jeito de falar, trejeitos, até um pouco na aparência, sabe? É muito engraçado isso daí. É muito estranho. Tipo, quando a gente tiver filhos, serão gêmeos de nós mesmos. Se preparem, Brasil. Mini, Orlandinhos e Ariquinhas. Será que o mundo tá preparado pra isso? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais perguntas, questões, mandem nas nossas redes sociais, que já estão aqui. Por favor, se inscreva no canal. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Ativa o sininho. Adoramos fazer esse vídeo. Vocês são pessoas maravilhosas. Obrigado, um beijo no coração de vocês e valeu, falou!